A anésia seletiva corresponde à incapacidade de lembrar determinados acontecimentos, que aconteceram em um determinado período, podendo estar relacionada com períodos prolongados de estresse, ou ser consequência de um evento traumático. A anésia seletiva pode ser apenas parcial, sendo classificada como anésia lacunar seletiva, e é caracterizada pelo esquecimento de alguns detalhes do fato ocorrido, porém esse tipo de anésia, também pode ser MAIS mais sutil, e passar despercebida. Em geral, as memórias esquecidas tendem a voltar GRDUALMNTEE à medida que a pessoa diminui o seu nível de estresse, e consegue lidar melhor com a situação. Além disso, a psicoterapia também pode ajudar a relembrar os fatos esquecidos, principalmente quando o esquecimento está relacionado com eventos traumáticos. PRINCIPAIS As principais causas da anésia seletiva podem estar relacionadas com dois pontos e experiências traumáticas como sequestros, perda de alguém próximo, guerras ou qualquer evento, que possa ter colocado em risco, a sua vida, ponto e vírgula estresse excessivo e frequente, ponto e vírgula situações como acidente vascular cerebral, AVC, ponto e vírgula Nesses casos o cérebro transfere essas informações para o inconsciente como forma de mecanismo de defesa, já que essas memórias, podem causar dor e sofrimento para o indivíduo. PRINCIPAIS Saiba mais sobre a anésia. O que é FAZER Em caso de anésia seletiva, o melhor a se fazer é tentar relaxar, pois assim é possível fazer com que o cérebro consiga assimilar o máximo de informações e favorecer a lembrança. No entanto, quando a anésia é decorrente de eventos traumáticos, como perda de um parente ou amigo próximo, período em cativeiro, sequestro ou abuso sexual, por exemplo, pode ser recomendada a realização de terapia com o psicólogo, ou com o psiquiatra, para que seja possível relembrar aos poucos o acontecimento, é, assim, lidar melhor com a situação. . 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